E aí galera, beleza? Galera, eu vou estar passando uma dica pra vocês aqui Vocês que tem esses robozinhos E a bateria dele aí não dura nada Que essas baterias aqui são bem carinhas, tá galera? Eu vou passar uma dica de ouro pra vocês Vai ser um vídeo rápido, tá? Vou fazer um vídeo, vou fazer sem detalhes Vou fazer um vídeo rápido, por quê? Se vocês quiserem um vídeo Uma explicação melhor, vocês me perguntam Mas não tem erro É só vocês fazerem do jeito que eu falar, tá? Vocês tem aí na casa de vocês Um robozinho, no caso o meu é esse aqui Vocês tem um robozinho desse aqui Que ele dura pouco tempo Você praticamente tem ele aí Sei lá, dois anos Três, quatro anos Ele tá funcionando, mas ele dura pouco tempo Provavelmente, praticamente 90% de certeza é a bateria 90% é a bateria Quando você vai procurar Essas baterias aqui, na internet Ela custa aí até 100 reais que eu vi Tá? Até 100 reais Galera, eu tô falando Porque tipo assim Às vezes você tem um robozinho daqui Você joga fora Não quer consertar Tá jogado no canto lá E eles são bem úteis Olha Esse robozinho aqui pra limpar embaixo de cama É a melhor coisa que inventaram Você não tem aquelas camas bem baixinhas mesmo Que é difícil você botar vassoura ou alguma coisa Eles fazem a limpeza perfeitamente Tá? Minha esposa ama esse robozinho Mas vamos lá Você botou ele pra carregar Ele fica aí, sei lá Três, quatro, cinco, seis horas carregando Ele fica Quando ele tá funcionando Ele fica horas aí funcionando Só que você botou pra carregar E ele fica aí, sei lá Dez, vinte minutos Meia hora, uma hora E desliga Tá errado, tá? Então, certamente É esse carinha aqui Essas baterias Essas células aqui São a original É a que veio nele, tá? Só que essa célula aqui Ela tem uma voltagem menor Essas aqui são 3,2 volts, tá? 3,2 volts O que eu fiz, galera? Eu tenho aqui na minha casa Várias células de notebook Que elas são 3,7 volts Beleza? Só que tem um porém O que eu fiz? Eu descarreguei elas Mais ou menos Até 3,7 volts, tá? Porque no caso Se você for colocar Essas células aqui Original No caso vai dar 4,2 volts Certo? Vezes 4 Que dá 12,8 Beleza? Aqui tem 12,8 volts Certo? Se você colocar A célula de lítio Que eu coloquei aqui dentro Tá? Eu coloquei 18,650 Aqui dentro Só que essas aqui São 3,7 volts Beleza? 3,7 volts Vezes 4 Dá 14,8 Beleza? O que eu fiz aqui, galera? Pra usar isso aqui Sem problema Eu descarreguei elas Mais ou menos Até 3,7 Por aí 3,6, tá? E botei pra carregar Só que o carregador Do aspirador Ele só carrega Até carregar Essas células aqui Que é 12,8 No caso aí Carregado Vai pra 13, alguma coisa Tá? Então, galera Não tem problema Porque essas células aqui A capacidade delas São maiores Entendeu? Então você pode usar Ela vai carregar E descarregar Normalmente Sem problema Não Você pode usar Sem problema Tá? Essas células de notebook Aí como que você faz? Galera Eu aconselho a vocês Que não tem experiência Às vezes você quer fazer E não tem experiência Procurar um profissional aí O que vocês vão fazer? Simples, tá? Vocês vão colocar 4 células em série Só isso vocês vão fazer 4 células em série Como assim, Wallace? Em série No caso aqui Positivo Negativo Positivo Negativo Aí sobe Positivo Negativo E sempre positivo Com negativo Sempre positivo Com negativo Aí no final Vai ter uma ponta Positiva e negativa Você vai ligar Ela na plaquinha Dele aqui Não tem erro, galera Quando você tirar Isso aqui fora Na hora que você tirar Você vai ver como é que é Não tem erro Você vai fazer a ligação Da célula Igual Aquela Essa daqui Tá? Não tem erro Funciona Muito mais tempo Do que a original Certo? Porque a capacidade é maior E eu vou testar aqui Pra vocês verem Eu já deixei meio aberto aqui Eu vou testar aqui Pra vocês Pra vocês verem Que tá 100% Eu botei 4 células De notebook Tá, galera? Fechei aqui Tem parafuso aqui embaixo Mas não vou botar agora não Pra estar mostrando pra vocês Tá? Ó Célula de notebook E tá aí, ó Tirar aqui de novo Agora eu acho que vai ser Um pouquinho difícil Que eu não tava Não, saiu Não tava parafusado Mas saiu E tá aqui, ó Tá? 4 células 18650 De 3,7 volts Pode colocar sem medo Que funciona Perfeitamente Pra vocês não desfazer Do aparelho de vocês aí Se vocês querem recuperar ele Só que essas baterias São bem caras Realmente o preço dela É bem elevado aí E é uma dica simples Não precisa ter medo Realmente a célula de lítio Todo mundo fala que é perigoso Realmente É verdade Só que ela vai descarregar Uma tensão aí Segura Porque tem gente que descarrega Ela até 3 volts Tá? E ela vai carregar Até uma tensão segura Porque ela vai carregar Menos do que ela suporta Entendeu? E você vai usar por muito tempo aí Estragou? Coloca mais 4 de notebook Estragou? Coloca... E sempre vai renovando isso aí Beleza? Galera Se tiver qualquer dúvida O campo de comentário Tá aí Tá? Fica à vontade Pergunta à vontade Que eu vou estar aí pra resolver Mas eu tenho certeza Que não vai ter dúvida nenhuma não Lembrando, tá galera Esse daqui Pra você botar 4 células Tipo assim Eu vou falar um negócio aqui Mas é o óbvio, tá? Tem bateria dessa aqui Que tem 3 células Tem bateria que tem 2 E tem bateria que tem 4 Igual essa daqui Se tiver 4 Você bota 4 Se tiver 3 Se tiver 3 Se tiver 2 Você bota 2, beleza? Não aumente célula a mais Aí pra não dar problema No aparelho de vocês Tá? Essa é o que eu queria passar pra vocês Falei Qualquer dúvida Fica à vontade De me perguntar aí Senta o dedo no like Pra dar aquela fortalecida Que ajuda bastante E é isso aí Deixa eu Botar ele pra funcionar aqui Pra fechar Com chave de ouro aí Dá uma levantada aqui E é isso aí galerinha Senta o dedo no like Pra dar aquela fortalecida E valeu!